E aí galera, então vocês compraram o Super Everdrive X6 do Chris Cricks Que é esse aqui ó, peraí Cês não vão saber se eu não mostrar né A loja dele aí que fechou por causa das coisas aí Esse aqui ó, esse Everdrive aqui, tá ligado E ele é o seguinte, ele tem esse DSP Que roda esses chips aqui do Super Nintendo Você que compra um Everdrive do AliExpress Ele não tem esse chip mano Porque é da China, e a China não faz chips A China faz uns bagulho de comunista, certo Mas aí cê chegou, pá, comprou bagulho Chegou aí na sua casa E aí você tentou jogar Mario Kart né Que ele usa esses chips aqui E não deu pra jogar Sabe por quê? Porque você não fez o esquema aqui, tá ligado? Cadê? 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 Cadê o bagulho mano? Aqui ó, cê precisa desses bagulhos aqui ó Tá vendo esses bagulhos aqui? Cê precisa desses bagulhos aqui ó DSP, pá, 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 pá Você não tem nada disso aqui No seu cartão de memória, tá ligado? Por isso que não vai rodar Aonde foi que eu baixei isso aqui? Eu não lembro, mas vamos achar aqui ó Vou procurar o nome dele aqui Cadê? Aqui ó mano Primeiro link Não tem nada nele Então não foi aqui Aqui? Aqui? Nem foi aqui Foi aqui sim ó Tem esses bagulhos aqui E aí Cê Cê Não foi aqui não Volta Aqui? Aqui? Será que foi aqui? Archive.org Melhor site pra achar as coisas Muita coisa boa Ô louco Já Não Não foi aqui não Pessoal louco Já joga as coisas aqui E você É um absurdo Isso aqui eu não abri Vamos ver Isso aqui Isso aqui Não foi aqui não Azar mano Você não achou Eu também não Vou procurar no Google Cara Google que rastreia tudo Vai descobrir que você tá baixando Pirataria Ilegal E vai bater na sua casa É fogo É fogo É fogo É fogo É Vamos ver se aqui É o mesmo site Mano É o mesmo site É uma pena Não é aqui Sabe o que é bom fazer Download Cara Você procura assim Você acha tudo Tudo Mano Tudo É Eu não achei mesmo Cara Uma pena Azar de vocês Porque o meu já tá configurado Cara Certo Aí é meu canal Pá Tem todos esses vídeos aqui De tranqueira Se você viu o vídeo até agora Pra que você assistiu esse vídeo até agora Pra que Tem nada nesse vídeo Nada Mas obrigado aí Por ter visto o vídeo Quem perdeu tempo Foi você Não eu Tá bom Mas é isso aí Cara Se você não tá conseguindo Rodar os jogos Porque você precisa Desses arquivos aqui Que eu não coloquei Em descrição Nenhuma Não tem nada Eu não vou pedir Pra você pôr Like Em nada Porque Se você gostou Desse vídeo É porque Você tem mau gosto Entendeu E o azar é seu Não o meu Certo Valeu gente Obrigado